A Câmara Municipal de Caxias perdeu nesta quarta-feira o parlamentar Arini Cavalcante. O presidente da Câmara, Teódulo Aragão, decretou o luto oficial de sete dias e fez questão de, durante o cortejo, de junto com os demais parlamentares, render homenagens ao vereador, que estava em seu primeiro mandato. Infelizmente, não só para a gente, que era amigo, em particular meu amigo, mas para a própria família e hoje aqui a gente está sofrendo da própria Câmara o efeito dessa devastadora doença. E estamos decretando aí luto de sete dias. Hoje é um dia muito triste para nós, né? O nobre vereador Arani, colega nosso, amigo de trabalho, 33 anos de idade. Nós temos que ter muito cuidado, muito, muito cuidado. E infelizmente, se for a vida de um jovem muito inteligente, a Câmara perde um exemplo, assim, um colega que está aí começando o trabalho no Legislativo e tinha muito a mostrar para a população caixense, porque é realmente muito competente. Muito triste, muito consternado com a situação do nosso companheiro. Um cara inteligente, um cara promissor, um cara amigo, né? Um político amigo, era meu relator da Comissão de Saneamento. Vai fazer muita falta para o município. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também emitiu nota de pesar. O Arani Cavalcante foi eleito em 2020 com 1.238 votos. Filho do ex-vereador Jerônimo Cavalcante e da senhora Alzira Bastos, ele apareceu na vida pública após o pai anunciar aposentadoria. A perda deixou o Legislativo abalado. O Arani também integrava a Comissão de Saúde da Câmara, ao lado de Ricardo Rodrigues. Então, Caxias hoje perde um jovem que teria muito que contribuir com a nossa cidade. Eu tenho certeza que ele iria contribuir muito com o desenvolvimento. Mas aqui fica o legado dele e nós vamos aqui, sem dúvida nenhuma, lembrar para sempre desse grande companheiro. Sim, hoje é uma perca muito grande, um vereador jovem, 33 anos de idade, tinha muito a doar para o município de Caxias. Deixa um filho pequeno, uma esposa, uma viúva e a família como um todo. Isso mostra a alineência que é essa nova variante do Covid-19. E isso reforça mais ainda o nosso pedido a você, Caxias. Vamos evitar sair de casa. A gente só vai conseguir reduzir essa curva de contágio com a vacinação e principalmente com o distanciamento social. É triste, né? Nós, vereadores, nós perdemos um grande amigo, um grande colega que estava atuando muito bem, estava participando da Comissão de Saúde. Infelizmente, Caxias perde um jovem, um vereador atuante. E é muito difícil explicar. Quero deixar aqui minha palavra de conforto para o meu amigo particular, o Jerônimo, a sua mãe também, que era uma grande amiga nossa. Meus sinceros sentimentos. A nossa cidade perdeu um grande homem, um grande parlamentar, uma pessoa que tinha um brilhante futuro político. O empresário Júnior Barros, de 31 anos, que nas últimas eleições teve 608 votos, deve assumir a vaga de Uarinica Valcante.